Música 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 Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio e estamos mais um game brand Se inscreva na madrugatina, jogatina madrugada e ta voltando Pra cidade de natal Olha, já fui pego? Como é que é? Desertou? Que porra que é? Mantecoupe França Ah, e ta com armadura de roupa de soldados da oque Música Ai, tem que esconder, mano Porque era dessa família, mas ele tava morando naquele território Aí colocaram no exército Que doideira, mano Música 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 E os lobos ali Música Música São lobos, cara Acho que foi uma péssima ideia tentar, né Ir pra cima deles com as mãos Música 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 Vem 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 Vem. Vamo, 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 Vamo Criança morrendo Vou pra cá Lobo tentou me pegar Vou fazer outra coisa, né Não sei Ah, fogo! Vai ser fogo mesmo Tem alguma coisa aqui? Agora eu vou tacar o bagulho no cachorro? Mas eu não entendi não Pega a madeira Pegue a madeira Madeira Não é isso Pegue a madeira Ok Ah, eu vou pegar a madeira Corre criança Eu não aguentava mais de fugir sem comer O Hugo é doido mano A guerra é assim Caralho Já que aguentaram o maluco Olha que cuzão Pra cá não dá pra fugir Pra cá O meu é o que soltar o pó mano Não é que ele vai fugir desse jeito Não adianta mano Vai pegar um cavalo Olha o que eu já vou fazer Caralho Que demora Tô perdendo pra tomar umas vezes Tô com pijama de dormir Que porra é essa? Vou voltar então Essa porra aqui pra cá Maluco mano Essa porra aqui Esse moco tá foda Até agora é a parte mais legal Hein mano Não soube Caralho Murou o pneu do carro, puta que pariu Nossa, que vida de fudido O carro vai ficar de pijama resolvendo a sertaneira agora Pera aí, que isso aqui vai demorar Vamos ver qual são as quests Aqui tem uma bike, aqui tem um prédio Pra cá não pode ir Vamos perguntar daqui Roupa de sonora francesa, a gente precisa E muito E agora, o que a gente vai fazer Pra cá, pra cá tem uma escada Fazer esse buraco O que você está fazendo aqui, arrumando? O que você está fazendo aqui, arrumando? O que você está fazendo aqui, arrumando? Caralho, o que você está fazendo, você mostra Olha essas ideias da cabeça Isso é um lixo Eu estou ficando com sono já Meu Deus do céu Um policial se importa comigo, o outro não Tá Ah, entendi Vou pegar essa roupa, mano Vou pegar, o cachorro vai me ajudar Vou pegar, o cachorro vai me ajudar Tô me fudendo com esse cachorro aqui Porra, por que o meu cachorro não consegue? Pera aí Aqui embaixo ninguém liga pra mim De lá em cima todo mundo se incomoda com essa porra Caralho, o que tá acontecendo? Por que? Tá bom, vamos ao meu outro lugar Vamos pra frente retão Eu vou a gente fazer esse fundo aí O que ela tá pedindo? Né, uma quest? Pneu, tá Tá Tchau Agora a gente vai entrar aqui, ó, nesse portãozinho da festa O que eu posso fazer de legal? Ah, vai aí, meu filho Ah, vai aí, pelo amor de Deus Eu tenho uma coisa pra tacar ali agora, mano, não adianta Caralho Eu tô querendo uma garrafa, mano Puta que pariu, velho, que merda Eu tô muito perdido Eu tô muito perdido Eu tô perdendo alguma coisa pra tacar ali A única coisa que tá pra entrar até agora é aqui Ah, a estante aqui, porra Olha que filha da puta, mano Ah, o cachorro ou a linguiça foi embora Pegou o uniforme Ah, agora eu sou soldadinho Pô, soldadinho azul Carteiro azul Vambora, cadê essa merda? Pegou uma bagulho velha que não sei o que que é, mano Puta que pariu também E pra cá tem o que? Que é laje, só alegria O que tem pra cá? Mas nada? Não dá pra ter mais porra nenhuma aqui? Pra cá, então Vambora Tá, peraí Eu lembro agora que tem que ir pra fora Não, vou na cadeia primeiro, mano Vou lá onde o cara fica preso Mas tá tudo bom Aqui E ele tá pegando aí O prisioneiro de Azkaban, tá aí? Essa merda, né? Porcaria Vambora daqui Agora que a gente conseguiu pegar o uniforme A gente pode ir embora e salvar a vida de pessoas Que eu não sei Mano, eu já podia ficar de boa já, né, mano? Por que eu tô roubando ainda aqui? Eu já trocou a minha familiar Aqui, agora a gente vai dar um rolo aqui Aqui só os mineradores que conseguem entrar Beleza Tá bom, cachorro, o cachorro também tá ajudando Agora a gente vai pra cá? Aqui, nós não pode passar Aqui não dá pra passar Tem que ir na roupa Bá, 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 bá Aqui é a polícia, eu acho Valeu Pra cá eu não consegui Caralho Agora eu vou ter os outros Pronto, agora eu tô com a roupa de minerador Agora eu vou ter feito um puta joguinho, né, mano? A gente vai e volta e vira e roda e... Bom, ele quer vinho Já sei o que eu vou fazer Vou pegar um vinho lá fora Os caras tão tomando um vai É um belo de um porre aqui Vou levar lá, dá pra ele Ele vai me dar alguma coisa de mecânica aqui Não consegui Ei, rapaziada Pegar aquele vinho maroto aqui Com o... 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 O que é a roupa de francês? Entendi, aqui ó, eu já falei, cara Peguei a garrafa Esqueci de jogar essa porra aqui, mano Aí roda aqui Troca O que vocês estão fazendo aqui, hein? Nada? Aqui é só um atalho pra eu pegar a minha camiseta Tá, entendi Beleza, agora eu vou descer aqui Descer aqui, agora eu vou pegar o vinho Pra levar pra aquele cara, que eu nem lembro Do tocar do vinho, mano Aqui Vou subir aqui Pega aqui Eu transformei no embaixador Cossadinha Os caras vão me deixar passar Vou subir aqui, bato na porta Até que eu vim pro cara E aí, maninho Aquele vinho maroto lá E agora? Pega o bagulho ali pra nós É, derrubou o vinho do cara Ficou o puto que jogou a comida nele Agora a gente tá aqui Essa caixa de ferramenta Não é nada Tá, mas eu tinha que estar aqui Por algum motivo Bom, pessoal Não sei o que me interesse de mais Se você gostou Se não gostei Comenta, se inscreve no canal Só madrugadinha Jogadinha da madrugada E eu não sei por que A gente pegou essa caixa aqui Tem uma caixa de ferramenta aqui, mano Só que pariu Tchau Tchau Tchau